Muito bem, vindo a essa videoaula de baixo do Jams. Hoje eu vou ensinar, ou melhor, vou complementar os modos gregos, certo? Com uma coisa muito interessante conhecida como avoid notes, notas que devem ser evitadas. Essas notas, elas são relativas, na verdade. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, você não pode tocar tal nota, você... coisa assim. Isso é mentira, você pode tocar qualquer nota dentro do baixo e elas podem sair muito bem, dependendo de qual é a música. Mas, em geral, tem algumas notas que devem... que são notas não que você deve evitar. São notas que você deve ter cuidado com elas e estudá-las, estudá-las e o uso delas pra cada música. Então, se você tá ouvindo uma música ali, você fala, tá, deixa eu experimentar, tenha cuidado. Porque, às vezes, a música daqui pode arruinar uma música, pode deixar a música com uma sensação... Pô, o que o baixista tá fazendo? Bem, começando pela escala jônica, né? A escala jônica, ela tem aqui... que tem aquele formato. Ela tem... o que eu quero dizer? Ela tem uma nota que é a quarta nota, essa daqui, ó. Que é Fá, nesse caso aqui, né? Mas ela é a quarta... Aqui, ó. Tônica, segunda, terça, quarta. A quarta, ela é... Um pouco... As pessoas, muitas vezes, falam que ela é uma Void Note. E, muitas vezes, ela pode trazer uma sensação ruim pra música, porque ela dá uma sensação de transição pra outra escala. Pra outra tonalidade. Ela é usada, muitas vezes, pra isso, inclusive. Aqui, ó, você pode pensar... Uma música que talvez eu pudesse trocar aqui seria assim, ó. Ótimo! Música simples aqui. Só pra demonstrar que se eu fosse solar em cima dessa música, por exemplo. Ok, tá. Então, eu preciso pensar... Ok, essa música aqui é bonitinha? Ok, eu quero continuar dentro da escala do dó aqui, dentro do jônio. Beleza. Então, eu vou ver aqui quais notas que ficam legais. Aqui, a música tá tocando lá... Legal! Agora, a quarta, eu não usei aqui nessa daqui. Por quê? Porque eu tô evitando ela, certo? Mas eu poderia utilizar numa outra circunstância. Vamos ver como é que ficaria se eu fosse solar usando a quarta. Ok. 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 Ainda eu tô evitando ela, tá vendo? Eu tô passando ela bem rapidinho, só pra dar aquele gostinho. Por que isso? Porque eu tenho medo dela trazer uma sensação ruim. Se eu finalizar com ela, como por exemplo... Ela tem uma sensação ruim. Tá vendo? Ela pode até ser bonitinha de vez em quando, mas terminar com ela pode ser uma ideia ruim. E pode trazer uma sensação ruim pra música. Certo? Porque ela dá uma sensação de que você vai trocar aqui. Muitas vezes as pessoas passam de uma música aqui, por exemplo, que fosse... Tá vendo? Ela parece ser de transição. E por isso que se você vai continuar na mesma circunstância, ou finalizar algo, não é uma boa ideia. Por exemplo, por isso que nas vezes que eu fiz aqui, ó... Eu volto pra não, pra tônica. Porque eu não quero terminar nessa daqui. Por que que aqui deu certo? Porque eu terminei com ela mudando pra próxima. Se eu fizesse... Pode até ter uma interpretação que seria divertida e tudo mais. Pode ter um movimento de jazz ou metal que acha isso daqui legal. Mas, sei lá, tá vendo? Ela dá uma sensação ruim. Certo? Então cabe, na verdade, a pessoa que tá tocando, dar uma estudada prévia e ver ali... Pô, essa nota aqui, né? É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Pra ensinar o que, através das minhas experiências, dá uma sensação ruim. Às vezes, aqui, a terça pode dar uma sensação ruim. Por exemplo, eu tô tocando. Tá vendo? Ela tem um pouquinho ali, mas ela pede algum complemento. A quinta, muitas vezes, não tem problema. Certo? Bem legal. Agora, a sexta... Já é outra história. Ela pede alguma coisa pra completar. Mas ainda dá pra terminar com ela. Depende muito da coisa que você vai fazer. Então, isso é o que você vai fazer. E isso daqui acontece pra todas as outras modos. Certo? Eu vou passar rápido por eles aqui. Mas, por exemplo... Aqui, eu vou começar aqui com o... Com o dórico. Opa! Errei aqui. Agora, esse daqui, eu gosto de todas as notas. Mas, muitas pessoas dizem que... De novo, aqui, o quarto pode ser ruim. Por causa da mesma circunstância de passagem. O sexto também. Nesse caso aqui, mais do que no outro. Tá vendo? Tem alguma coisa aí. Tá vendo? Talvez até mesmo aqui o segundo... Também dá uma sensação de passagem. Talvez já queira ir pro próximo. E ficaria legal. Mas, se eu fizer... Tem alguma coisa de estranho nessas notas. Tá vendo? Então, eu falo pra ter cuidado com a quarta. Com a sexta. E com a segunda. Aqui no dórico. Dentro aqui do próximo. Do mi. Nós temos... Eu não gosto muito de usar aqui o... O fá. Porque dá sensação de transição. Todas que, na verdade, dão uma sensação de transição. Tem que ter cuidado. Elas não são notas pra você terminar em geral. Pra você terminar uma frase. Terminar uma linha de baixo. Aqui. Aqui. Da uma sensação de continuação. Que vai ser continuada. Então, por isso, eu só não gosto dessa daqui, né? Eu só não gosto do fá. Aqui no... Nessa daqui do mi. Agora, na escala do mi. Muitas pessoas dizem que... Ela não tem notas... De serem evitadas. Agora, dentro do mixolídio, também. As pessoas falam que não tem notas a serem evitadas. Além da quarta aumentada. Então... É uma nota pra você terminar. Então... Mas é... Até aí, essas notas aqui... Essas daqui são bem tranquilas de trabalhar. Né? A do mi. O lídio e o mixolídio. Certo? Agora... O... A do... Do lá. Né? Ela é... Ela é assim. Tá vendo? Aqui sempre a quinta nota é muito bem-vinda, né? Tá vendo? É uma questão muito boa. Agora, a terça é menor. Então, tem que ter... Ela dá uma sensação de menor pra música. Né? Então, ela é bastante usada pra enfatizar esse fato. Então... Não é uma nota que você gostaria de terminar aqui. Que nem eu tava fazendo. Ela pode dar uma sensação de passagem também, se ela for terminada nela. Tá vendo que interessante? Ela pode dar uma sensação de passagem também. Então, tenha cuidado com as terças. Elas são melhores de... Pra continuar uma linha, do que pra terminar. Porque elas dão a sensação de passagem sempre. Não sempre, mas podem dar. A segunda aqui também pede um complemento. Aqui a sexta novamente. Tô vendo que tem um padrão mais ou menos, né? Aqui, em geral, tende a ser a quarta, a sexta e a terça, às vezes a segunda. Mas isso daqui é mais ou menos um gosto pessoal, né? Mas o que eu quero dizer... É meio que um consenso em geral, velho. No final das contas, todas as músicas podem ter todas as notas, né? Agora, vamos pra que tem mais avoid notes de todas. Que é a do Si. Porque é uma escala bem infame. Não, eu quero dizer, é uma escala que muita gente pode... Se você toca só a escala normal, ela parece estranha. Bem. Isso daqui é adicionante por essência. Foi mal. Isso daqui, ele é adicionante por essência. Mas, né, entre dessa escala, ele combina. Então, é acho que a única escala que tem essas duas notas aqui. Que elas são dissonantes, elas fazem sentido dentro do negócio. Mesmo assim, muito cuidado com notas dissonantes. Elas podem arruinar uma música facilmente. Então... De novo, aqui, tá vendo? Ela faz... Ela, pra terminar com essa nota, não faz bem. O Fá, de novo. O Fá é muito problemático. Ou seja, pode ter visto. Ele é problemático. Ele é, muitas vezes, aqui, na... Na do Si, na do Dó, e na do Mi. Então, é bom ter cuidado com ele, né? Porque ele é uma nota que terminar com o Fá, pode ser uma catástrofe. Mas, é isso. Em geral, são essas as avoid notes. Mas, no final dos contos, eu recomendo que você dê uma passagem, uma passada com o seu baixo. E nas escalas, certo? Enquanto você estiver aprendendo, você fala, putz, não gostei muito da sonoridade dessa nota. Mas, mantenha lá na sua cabeça. Talvez tenha uma música que peça uma coisa assim, né? Uma música que você tá ouvindo, você vai tocar ali pra tocar. E você pensa, pô, quero dar uma inovada. Talvez, uma dessas notas, em certas circunstâncias, sejam interessantes. Mas, eu não recomendo, de forma alguma, que você termine uma linha de baixo, termine uma frase, né? Chamada de frase, com essas notas, certo? Porque elas podem dar uma sensação ruim de expectativa quebrada na música. Isso ninguém gosta. É isso. Por hoje, é isso. Então, espero que tenha gostado. E a próxima, eu não faço ideia do que será, mas será. E boa sorte em vossas circunstâncias baixais. E boa sorte em vossas circunstâncias baixais.